Sua filha ama as princesas e você está aí procurando uma inspiração linda para comemorar o aniversário da pequena? Então, aqui com a Sonho em Arte, você encontra tanto inspirações quanto kit Pegue Monte, que em tempos de pandemia estão saindo aí a partir de R$ 100,00. Vejam que linda esta... Decoração das princesas, um kit Pegue Monte com tapete, os displays, peça para os doces, bolo falso, o painel sublimado, enfim, prontinho para você poder decorar aí na sua casa e arrancar sorrisos e suspiros da sua pequena. Você pode fazer de todas as princesas ou escolher alguma delas em específico. Temos o kit da Cinderela, da Bela, da Branca de Neve, da Rapunzel, enfim, tudo para que a sua pequena se sinta cada dia mais amada. Espero que vocês tenham gostado deste lindo kit, já deixe muitos joinhas e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e valeu! Tchau! 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 Tchau.